Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Hoje vamos de Ranger Academy, volume 7. A história aí, ó, passou da metade, 12 edições, estamos chegando aí perto do ápice, uma preparação para grandes revelações. Essa é uma edição que tem algumas surpresas, eu mesmo fiquei assim, uou! Mas, ao mesmo tempo, é uma continuação da construção da personagem da Sage que a gente vem vendo nas últimas edições. E falando nas últimas edições, a gente parou, né, na edição número 6, com uma revelação grande que não só a irmã da Tula, que é a Ranger Vermelha, de Ranger Academy, era uma Power Ranger, mas ela era, não uma qualquer Power Ranger, era uma Ranger Verde, que é todo o plot de Ranger Academy, né? A Sage se descobre uma Ranger Verde quando ela vai fazer o teste e conseguir o seu cristal que determina qual cor ela vai morfar, e ela morfa Verde, sabendo que, em teoria, Verde não pode, Verde é errado. Então, uma bomba, porque a gente tá nessa... Como é que eu vou falar? É quase uma história de detetive, né? Uma investigação, veio a palavra, uma investigação sobre Rangers Verdes e por que eles viraram algo proibido, um tabu, ninguém fala, ninguém sabe. Descobrimos que tem um campus verde, né, que tá desativado dentro da Academia Ranger. Então, um mistério. E essa revelação da edição de número 6 é o que a gente vai acompanhar diretamente nessa. Mas, antes da gente começar, sempre vem o quê? Aquele convite pra você pegar o seu lanche com o ano. Hashtag lanche com o ano, que você está lanchando aqui embaixo, coloca aqui pontos pra você se for alguma coisa verde. Aqui na minha geladeira tem uma gelatina de limão verde. E você está lanchando o quê hoje? Então, como eu estava falando, a gente começa essa edição exatamente aonde a outra parou. Dentro do campus verde. O campus que está desativado e escondido dos alunos. Ninguém fala sobre os professores, diretores, enfim, ó. Silêncio, segredo total. O que é estranho pra mim? Porque existem personagens que estão vivos e lembram de terem Rangers Verdes na história. Não é como se essa história estivesse passando tanto, 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 tanto no futuro, a ponto de ninguém ter tido contato com o Ranger Verde. Ou é? Eu tentando entender, enquanto eu leio a história, onde é que aconteceu essa virada de que Rangers Verdes viraram algo proibido, né? Então, pra mim é estranho. O que aconteceu? As pessoas fizeram um voto de silêncio, assinaram o NDA, o Mib apagou a mente delas. Qual que é o caso, sabe? Pra mim, este é o grande mistério. É o quê da questão? E eu tenho certeza que isso tem alguma coisa a ver com o espectro negro. Pra mim, pessoalmente, essas duas informações estão muito ligadas. Então, a gente vai ficar atento aí pra gente tentar ir encaixando essas pistas nessa e nas próximas edições. Então, a Tula está ainda lá no quarto da irmã, né? Dentro do dormitório onde a irmã vivia na Academia Ranger. E ela está chorando e abraçando os pertences da irmã. É um momento muito emocionante. Ela finalmente conseguiu adentrar nesse campus verde. Ela já estava investigando. Isso a gente deduz, né? Ela já estava investigando. E com a Sage, ela consegue adentrar. Porque a Sage morfou o verde. Então, ela consegue esse acesso ao campus porque é igual, tipo, casa. Só entra quem é da cor, né? O pessoal não adentra dentro do outro campus. Dentro dos dormitórios. Eles têm aulas nos campus, mas não podem entrar na parte privada, né? Do campus da cor. Então, ela está ali juntando memórias. Enfim. Passando pelo luto dela ainda, né? Pela morte da irmã. E é neste momento que nós conseguimos algumas informações sobre a morte dessa irmã da Tula. Ela morreu por uma explosão de uma nave. O que é estranho, né? Mas não dão muitos detalhes sobre isso. A gente também descobre que a diferença de idade das duas é grande. Quando a irmã estava na academia Ranger, a Tula ainda era muito pequena. E ela sempre ficava ouvindo a irmã falando o que ela ia fazer quando se formasse. E que ia ser incrível. Que ela queria conhecer as galáxias, né? Enfim. Viajar. Trabalhar como Ranger em outros locais. E que elas sempre passavam as férias da academia Ranger da irmã. Juntas. Elas eram inseparáveis. É claro que a Sage escuta tudo aquilo e se sente muito mal, né? Por tudo aquilo que está acontecendo. Se sente mal pela colega. Não sei se aqui cabe amiga. Porque a relação das duas está bem abalada, né? Com esse momento. E, é claro, ela lembra logo daquele memorial que tem lá no salão principal da academia Ranger. Onde tem os nomes das pessoas que... Alunos, no caso, cadetes que perderam a vida. E, ao mencionar isso, a Tula fica ainda mais irritada. Mais chateada. Porque ela diz que aquilo ali é simplesmente um nome sem história por trás. Né? Um memorial. Mas ninguém sabe sobre a história daquelas pessoas. Inclusive, sua irmã. Que era uma Ranger verde. E todos os outros Rangers verdes que acabaram perdendo a vida de uma forma ou outra. E estão naquele memorial. Ela simplesmente teve sua irmã apagada da história. Apagada da vida. E isso deixa ela extremamente revoltada. A Sage, então, começa a espiralar e a se sentir mal. Eu falo muito isso. Ela fica presa dentro da mente dela. Com muitos pensamentos. Uma enxurrada de pensamentos. Geralmente, de pensamentos negativos. Levando ela a pensar as piores coisas. Então, nesse momento, ela começa a se sentir muito mal com aquela história. E pensando no fato da Tachi, né? Que é a irmã da Tula. Ter morrido numa explosão de uma nave. E aquilo, estranhamente, causava uma angústia muito grande nela. Como se ela fosse a responsável por aquilo. Como se tivesse algo a ver com ela. E isso me leva a crer que... Será que a morte da Tachi está relacionada à saída do pai da Sage da Academia Ranger? Porque ele fugiu. Ele saiu. Desertou da Academia Ranger. E levou consigo um bebê. Mas ele estava sozinho. E em fotos mostra ele com várias pessoas e amigos. E quem sabe aconteceu alguma coisa. Esses fatos estão relacionados. Porque se a gente for parar pra ver. A idade da Tula com a Sage não é tão diferente assim. Ela está o quê? Uns dois anos à frente na Academia? Elas têm dois, três anos de diferença? Então, assim. Pensar que a irmã dela, como cadete ou recém-formada. Acredito que cadete ainda. Tenha participado de uma missão que deu errado. E a NAB explodiu. E essa missão ser a mesma que tirou a Sage da Academia. Ou o pai dela, né? O Rianti da Academia. Não é tanta loucura assim. Mas, por enquanto, isso é apenas uma teoria. Então, assim. Fica. Vamos segurar isso. E continuar na história. Porque a gente pode estar certa ou não. Depende das próximas edições. A Sage tenta ali, né? Sondar pra ver se consegue tirar mais alguma informação da Tula sobre o Campos Verde. Mas ela já tá irritada. Ela já diz que não sabe nada. Não vai falar nada. E nisso, a Sage começa a se sentir. Aparece na página uma energia meio esverdeada. Ela começa a se sentir mal de verdade, fisicamente, dessa vez. E ela acaba se escorando. Sentando na cama da Tachi, né? E ela acaba achando uma caixinha. E dentro dessa caixa tem um morfador. Um morfador que tá sem espectracita. Mas um morfador. E nisso, ela simplesmente bafa o morfador, bota no bolso, sem falar nada pra Tula. Complicado. Depois ela não sabe porque a menina não quer ser amiga dela. Ó, a menina é cheia de segredo, toda doida. E, claro, ela fala. Quero sair daqui. Não tô me sentindo bem. Tô sentindo uma energia esquisita. A Tula não consegue ver a relação disso, né? Mas a Sage, quando tá perturbada, consegue ser bem persuasiva. Então, sim, elas começam a se dirigir pra sair dali. Lembrando que a Tula está com o colar de espectracita da irmã em mãos. Então, o que me leva a crer que a irmã saiu sem o colar? Sem espectracita? Sem o morfador? Ela foi pra uma missão, morreu numa explosão de uma nave de forma civil. Muita informação, muita informação. Dá vontade de fazer um dossiê com várias informações. Algumas coisas eu escrevo, algumas coisas vão vindo na minha cabeça enquanto eu tô gravando aqui. E essa situação tá pra lá de estranha. Eu espero que nessas últimas edições que eles tenham, eles desenvolvam muito bem essa ideia. Porque essa é a parte que tá me deixando mais curiosa na história. Pra mim é estranho que a Tula tenha caído nesse papinho da Sage e esteja saindo daquele local. Porque parece ser a primeira vez que ela conseguiu entrar ali. Então, ela fala, olha, tem outras pistas pra gente ver aqui. E ela realmente deveria ter vasculhado o quarto, olhado as coisas com mais cuidado. Tanto que o morfador estava lá, o colar de espectracita estava lá. Então, assim, será que a irmã foi levada? Foi raptada a ponto de ela não estar nem com a espectracita, nem com o morfador. Enfim, especulações. Mas a Sage começa a virar aquilo, né? De, tipo assim, a gente tá fazendo uma investigação por causa da minha irmã. E ela começa a tornar tudo sobre ela. Porque essa personagem é assim. Ela é... Tudo é meu umbigo. Tudo sou eu, 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 né? Então, ela começa a fazer um drama. Falando assim, ah, então isso é sobre investigação. Então, você tá me usando? Você me usou pra entrar aqui? Você não é minha amiga de verdade? Você só precisava de mim? E a Tula começa a chorar. Porque assim, gente, por mais que seja verdade. E ela tenha usado a Sage. Ela tá num momento muito delicado. Ela tá tentando resolver um mistério sobre a irmã dela. Ela tá tentando pegar informações sobre a irmã. Ela realmente tá fazendo uma investigação. E a Sage fica, enfim, sempre fazendo tudo sobre ela. E a Tula começa a ficar extremamente emocionada. E a gritar e dizer que não é nada daquilo. E ela acaba soltando algumas informações importantes. A primeira delas é... Eu nunca queria que você estivesse vindo pra Academia Ranger. Em momento nenhum. Eu fui atrás de você. Eu fui pra aquela lua atrás do Rianti. Informação importantíssima. E acabou que você entrou na nossa nave e veio. Eu nunca faria nada. Porque a Sage chega a acusar ela de que aquele acidente na lua foi forjado. Ela diz, não, eu nunca colocaria Mates em perigo. A gente realmente sofreu um acidente e caiu naquela lua. Mas eu estava indo na lua para falar com o Rianti. Então assim, gente. Então, vocês estão conectando as informações? Por que ela foi pra lua falar com esse cara? Lembra do acidente? Nave, a irmã dela. Então, achei interessante. E aí a gente tem essas informações importantíssimas nesse momento. Mas assim, a informação e o momento, ele se perde muito com as atitudes da Sage. Claro que a Sage não está absorvendo nada do que está sendo falado ali. Ela só está angustiada demais. Ela continua falando um monte de coisas sobre Ai, você não é minha amiga. Você escondeu de mim que o meu pai veio para a Academia Ranger. E a Tula tenta se defender falando assim Cara, como é que eu ia saber que seu pai nunca te falou isso? Não é da minha conta. Não faz parte da minha vida. Tipo assim, eu não sou responsável pelas consequências que acontecem na sua vida. Que é uma coisa que a Sage parece não entender. E enquanto ela está ali falando, ficando angustiada também e emotiva. Umas energias escuras começam a aparecer em volta dela. Umas energias que nós, aqui, nós, leitores e espectadores, conhecemos muito bem. Sabe? Aquele tom meio de cinza. Com umas rachaduras vermelhas. Meio cor de lava. Sabe? Aquela energia meio espectro negro. Pois é. E assim, não parece que elas percebem, que elas enxergam essa energia. É como se fosse uma influência. Porque o conflito, ele está aumentando. A briga está aumentando. As duas estão, sabe? Sem parar de discutir. Só que aí, realmente, chega um ponto que a Sage fala assim Ó, chega pra mim. Eu vou voltar lá pro baile. Lembra? Eu estava tendo um baile, né? Do colégio. Elas aproveitaram o baile para ir lá no campus. Enquanto estava todo mundo distraído. O plano era esse. Então, ela volta pros amigos, angustiadas. E meio que assim, ela e a Tula se separam Numa situação desagradável. Não foi uma finalização de conversa ali de boas. Voltando pro salão, a Sage tá perturbada, claro. E ela nem presta atenção no pessoal, os amigos falando Olha, você perdeu algumas coisas. Algumas pessoas dançaram juntas. Se deram dancinha lenta juntas e tal. Mas ela só quer ir pro dormitório pra ela. Ela já deu, já encerrou a noite. E o pessoal, pô, você sumiu a noite toda e já quer ir embora. E ela, sim, quero ir embora. E a Maeve fala que, inclusive, teve um anúncio depois da dança Que depois que os pais forem embora no dia seguinte Vai haver uma assembleia geral. O que é estranho. A Sage também é estranho. Porque por que a assembleia não vai ser com os pais? Alguma coisa está errada. E, obviamente, ela vai passar esse tempo todo com ansiedade Esperando o dia seguinte. A Linde percebe que tem alguma coisa errada Mas não fala nada. E, realmente, lá no dia seguinte A Sage está presa nos seus pensamentos novamente Desesperada porque vai ter essa assembleia E porque vai ter muita gente lá Que ela nunca viu e não conhece Tipo, vai estar a academia toda E você nunca conhece um colégio inteiro e todas as pessoas que vão para o colégio Mas, enfim... Isso é uma preocupação na cabeça dela A Linde tenta desconversar e falar Ai, sobre o que você acha que vai ser? E recebe uma patada da Sage, né? Tipo, sei lá, minha irmã. Não sei o que vai ser, não. Então, se eu soubesse, né? Eu já tinha falado. Enfim, coisa do tipo. O que deixa a Linde bastante magoada Porque ninguém está entendendo Por que a Sage está agindo dessa forma Inclusive, todos os amigos estão, assim... Bastante incomodados com as atitudes dela Antes de chegar na sala da assembleia A Sage passa pelo memorial E fala o nome da Tachi bem baixinho E se pergunta O que será que está acontecendo comigo, né? Ou então ela está criando uma afinidade com a Tachi Outra Ranger verde Um momento ali de conexão De umas energias verdes em volta dela Enfim, tem algo acontecendo ali E a Tula acaba aparecendo Querendo conversar com a Sage Mas elas brigam de novo Claro que elas brigam de novo, né, gente? Porque elas não conseguem se entender Desde o início desse quadrinho Mas adivinha quem aparece para separar a briga? Matis, que estava passando por ali Separa a briga E depois todo mundo segue para o auditório Lembrando, assim, só que Matis está meio Deixada de escanteio Não sei porquê Mas vamos ver se nas próximas edições Eles retomam aí, né? Reencaixam o personagem de volta na trama Porque por enquanto está meio tipo Codilvante do Codilvante do Codilvante Lá dentro não tem muita enrolação Nem preparação A diretora já apresenta Uma equipe de Rangers Que está com a roupa da Academia Ranger E aqueles são os atuais Rangers Que protegem aquele setor Aquele quadrante ali Que, né, a Academia Ranger se encontra Então sabemos que a equipe de Rangers Que é responsável por aquele espaço ali No espaço São os Rangers da própria Academia Ranger Eu não sei se são os mais antigos Ou se eles são selecionados E formam uma equipe Ou uma das equipes mais velhas Não sei A gente não tem ainda informações Sobre esse trâmite Mas isso é muito interessante Porque a gente sabe Que equipes de Rangers Cuidam de determinados espaços Nas galáxias, né? Determinados quadrantes E a gente descobre Que são os próprios alunos Ou ex-alunos Ou recém-formados alunos Da Academia Ranger Que fazem essa proteção Eles não são apresentados Efetivamente Então, assim A gente não sabe nome A gente não sabe suas histórias A gente não sabe background De nenhum deles É... Eles simplesmente Tiram o capacete Pedem desculpa Por estarem interrompendo as aulas E vão direto ao ponto Falando que eles estão Investigando o Espectro Negro E possíveis aparições dele Mas que estava tudo bem Que eles podiam ficar tranquilos Porque a Academia Ranger Era o lugar mais seguro do mundo E que, por via das dúvidas Eles tinham aumentado Os protocolos de segurança Para que ficasse todo mundo bem Tinham diminuído Os exercícios externos Da Academia E pedia que todo mundo Ficasse tranquilo Então, a gente tem esse encontro Mas ao mesmo tempo A gente não conhece muito Dessa equipe Eu gostaria de conhecer mais Eu fiquei bastante curiosa Mas o bom É que sabemos que A pauta Espectro Negro Está quentíssima Né? Se os Rangers Estão investigando É porque tem alguma coisa aí E adivinha o que está Na mente da Seix Meu Deus A culpa é minha Eles estão investigando Por causa de mim Sou eu Que estou dando problema Eles vão descobrir Que eu sou uma Power Ranger verde Porque eles são Rangers de verdade Eles são Power Rangers de verdade Eles vão saber Que eu sou uma farsa Eles vão saber Que eu sou uma Ranger do mal E claro, né? Ali a cabeça Maquinando, maquinando, maquinando E a preocupação, né? Porque depois de tantas informações Sobre a irmã da Tula E acidentes E placa de memorial Será que a Academia Ranger É mesmo um lugar muito seguro? Dois dias depois da Assembleia Ali o grupinho da Seix Está tendo aula Sobre montagem de morfadores E a gente vê Que os morfadores Que eles estão montando São muito parecidos Com o que a Seix Pegou no dormitório da Tachi Ou seja Eles mesmos Constroem os seus morfadores Fica aí, ó O legado do Billy Construtor de morfadores E aí fica a questão Se Esse morfador Eles constroem Eles ficam até o fim E depois eles levam Ou depois eles ganham Novos morfadores De acordo com a equipe Porque se eles ficam com o mesmo Porque realmente A Tachi Estava sem o morfador dela E sem a Espectracita Ou será que a Espectracita Foi recuperada depois? Sei lá Eu estou achando muito Misterioso Estou extremamente curiosa Por que ela sairia Numa missão sem o morfador Se o morfador é o mesmo Para todos A não ser que não seja Mas enfim Ali na aula Está tendo uma tretinha Uma tretinha O Theo está bem avançado Na montagem do seu morfador E os outros estão Incomodados Basicamente O que eu acho bizarro Amigos Vocês deveriam Estar de boa Com seu amigo Se dando bem Mas enfim E começa uma briguinha ali E a Sage Só na verdade Conectando uma coisa A outra Tipo Esse morfador É aquele morfador Que eu peguei Como é que faz para ligar Tipo assim Como se tivesse um botão De liga e desliga Com uma câmera E aí a Linda explica Que não liga Não tem botão Você se conecta Na rede de morfagem Através do morfador Então você Chama a morfagem Fala a hora de morfar Enfim Eles viram já Isso acontecer na academia Rande Pelo menos a Sage Viu aquele power up Não sei o que E Enfim Você morfa Pelo menos Em teoria Porque nenhum deles Além da Sage Morfou mesmo Aliás O Theo conseguiu A espectracita Então assim A Linda não tem Essa experiência De morfagem Então para ela Ainda é tudo Muito teoria E a Sage Presta atenção Naquilo Lembrando que Ela não tem Nenhuma vivência De mundo Com Power Rangers Ela cresceu Totalmente isolada Dessas informações Por isso ela faz Essas perguntas Que também servem Para o leitor Que está chegando Através do Ranger Academy Para esse universo De Power Rangers A Sage nota Que a Lidy está Bem 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 triste E é com ela O problema Então ela Meio que decide Do nada Eu vou parar a aula Aqui Vou sair no meio Da aula E vou resolver Os problemas Eu vou falar Com a Tula Eu vou Eu vou dar um jeito Eu não aguento mais mentir Drama, drama, drama Drama adolescente E ela simplesmente Sai doida Pela academia Meio correndo Meio tropeçando Todo mundo percebe Que ela não está bem Ela vai passando E vai todo mundo Tipo assim Essa menina tem Meu Deus Ela até tromba Com seu amigo bibliotecário E meio que ignora Ele Sai Tipo Em direção A Tula Não quer saber de nada E obviamente Gente isso não vai Dar bom Né gente Ela acaba encontrando A Tula No simulador E já chega gritando Botando o dedo na cara Dizendo Me conta o que você Não me contou Eu quero saber de tudo Para de me ignorar Para de me tratar Como criança E claro que isso não vai dar certo Ela já viu Que a Tula Não responde bem A esse tipo de comportamento Ou ela não viu Ela não percebeu ainda Não sei qual dos dois Mas é claro que A Tula já tipo Não vou falar com você Estou no simulador Estou treinando Ela pede para rodar Uma simulação De abalta Não sei se isso é um planeta Gente se souber Bota aqui embaixo Eu não consegui fazer Nenhuma correlação Então aparece uma floresta A simulação vai começar A rodar A Sage Continua ali Confrontando a Tula Né A todo momento Mas as duas percebem Que algo está muito errado A Tula acaba pedindo desculpas Por ter colocado ela ali No meio daquela confusão Mas agora é tarde A Sage quer saber mais Sobre a irmã dela A Tashi Ela quer saber se ela é mal Não é se ser ranger verde É ser do mal Porque eu acho que é isso Que está perturbando A cabeça dela E a discussão vai A discussão vem E de repente a Sage Olha para trás da Tula E tem uma criatura Uma forma estranha Um sei lá o que E ela percebe Que aquilo não faz parte Da simulação E mais uma vez Essa forma Ou Esse ser disforme Está nas cores Do espectro negro Então Elas não sabem Mas a gente que está vendo Sabe Ela Claro Toma um susto Dá um grito para a Tula Elas começam A tentar fugir Porque elas começam A ser atacadas E aquilo não faz parte Da simulação Então não adianta Tentar parar a simulação Até porque o simulador Não está respondendo E quando elas conseguem Chegar até a porta Correndo, correndo, correndo E elas abrem A porta do simulador A Lindy está do lado de fora E não dá tempo de nada Ela só toma um susto E ela é Arrebatada Por essa criatura Levada lá para dentro Do simulador Uma situação Extremamente tensa E perigosa E aí O que que pode ser feito? A Sage sente Uma mão no seu ombro Uma forma Uma noide Meio que Sem Não tem nenhuma forma É como se fosse Uma luz em forma de pessoa Na cor verde Bota a mão no seu ombro E fala Você consegue fazer isso? E ela fala para si mesma Eu consigo fazer isso E aí gente Ela simplesmente Tira o morfador do bolso Pega a sua espectracita Ou ela já botou a espectracita Ela estava a ponto de bala E ela simplesmente morfa E ela Baixa um negócio ali E ela fala É não Vocês não vão machucar meus amigos Vocês não vão machucar ninguém Eu vou defender Os meus amigos Né? Temos aí uma morfagem Assim Com atitude Finalmente Uma morfagem Que não foi Ai recebi a pedra E morfei Não sei o que aconteceu Uma morfagem Assim Consciente Da seis E também Essa atitude De querer proteger Alguém De querer fazer o bem De querer enfrentar Aquele mal que apareceu Finalmente Um Power Ranger Então Vamos ver na próxima edição Porque Essa edição acabou A edição sempre acaba assim Na melhor parte E eu quero ver Como é que vai ser essa luta A gente sabe Que ela já está treinando Ali no seu primeiro ano Mas É o espectro negro Ou uma parte Do espectro negro Não sei Então não vai ser Uma luta fácil Eu não sei Se isso vai alertar Outras pessoas Rangers da academia Eu não sei Se é nesse momento Que ela vai ser descoberta Ou se simplesmente Ainda vai ficar Entre os amigos Uma coisa é certa A Lindy vai saber Que ela passou no teste Que ela mentiu E não só isso Que ela morfou verde Que é a cor proibida Então vamos esperar Aí as próximas edições Para saber o que acontece Como vocês viram Durante esse review Eu já falei mil vezes Que eu estou extremamente curiosa Com essa lore de Ranger Verde Proibido Maligno Que está acontecendo Então é isso Que está na minha cabeça Assim mais do que Qualquer outra coisa Da história Mas eu quero saber O que você está achando Coloca aqui embaixo Na hashtag Squad do poder Qual que é a sua parte favorita O que está assim Conversando com você Em Ranger Academy Por que você está gostando Que eu quero saber Aqui no final do vídeo A gente sempre deixa Alguns convites E a gente sempre espera Que vocês fiquem até o final O primeiro deles É seguir o Megapower Brasil Em todas as redes sociais No arroba Megapower Brasil A gente está aí Por todas as redes Acessar o nosso site Que é megapowerbrasil.com E saem todas as notícias E tem todos os nossos conteúdos Num lugar só Então não se esquece De acessar sempre o Megapower E por último Aquele convite maravilhoso Para você fazer parte De uma galera Que vai um pouco Além do like Do compartilhamento Do comentário Que são maravilhosos A gente ama E são muito importantes Para nós E para o canal E para os nossos conteúdos Mas nós temos Agora três formas De você apoiar a gente Um pouquinho além do like Que destrói o boneco de massa Um pouquinho além do comentário Que é A primeira delas É o Seja membro Aqui do próprio YouTube Certo? Que é um botãozinho Que tem aqui embaixo Para você clicar E aí um valor fixo Todo mês será cobrado de você Chega para a gente Você ver um membro premium Aqui do canal Ou então você vai Para o nosso Apoia-se Que é uma plataforma externa E para te incentivar A gente tem um grupo secreto Do Telegram Só do pessoal do Apoia-se Então lá Você consegue customizar valores E enfim Ajudar a gente O link está aqui embaixo Na descrição E agora a gente tem Eu não sei exatamente aonde Na tela Um QR Code Que você pode fazer Um pix direto Para a gente Caso você queira apoiar Mas você não quer compromisso Não quer assinar Nenhuma plataforma Pode só clicar aí Bota uma câmera No seu QR Code E manda um pix Para o Megapoi Brasil Demonstrando o seu apoio Pelo nosso trabalho A gente agradece Todas as formas de apoio E usando uma dessas três formas Você vira um dos grandes Apoiadores aqui do canal Um grande Ranger Da Academia Ranger Como Alain de Gama Rodrigo Matos Rafael de Paula Carlos Alberto Petroni Antonino Que já estão apoiando Esse vídeo Junto com toda essa galera Massa que está aqui Gente, a gente se vê Muito em breve Que o poder O proteja E aí E aí E aí E aí E aí